Olá, meu nome é Bernardo Vidigal e eu sou coordenador estadual dos estudantes pela liberdade em Minas Gerais. Bom, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como é que é a experiência de trabalhar para os estudantes pela liberdade. Eu entrei para a instituição no ano passado, já direto como coordenador estadual, porque eu já era envolvido em algumas causas do EPL antes de entrar para a organização. Ao longo da minha gestão, a gente conseguiu desenvolver um blog em Minas Gerais e também desenvolver e crescer a nossa presença em diversos dados do interior. Bom, mas trabalhar para a EPL é muito mais do que isso. É trocar experiências dentro da rede, é conhecer pessoas novas, conhecer novas lideranças jovens e liberais que estão sempre entusiasmadas para lutar pela causa da liberdade. O estudante pela liberdade oferece diversas oportunidades, como as conferências estaduais, a conferência nacional, que agora virou a conferência ibero-americana, e também os treinamentos e os encontros. Com todas as oportunidades de se encontrar, você acaba conhecendo diversas pessoas ao redor do Brasil. E nada do que aconteceu em Minas Gerais seria possível sem a ajuda dos nossos coordenadores, sem a ajuda dos meus colegas, sem a ajuda, por exemplo, dos coordenadores locais de cidades, como o Juiz de Fora, o Governador Valadares, Montes Claros, que conseguiram crescer e desenvolver os seus grupos de estudo e a forma como eles fazem ativismo. Trabalhar para a EPL é muito gratificante. É sempre ver o movimento crescendo, as lideranças crescendo, e os meus colegas se desenvolvendo. É uma coisa que foi muito gratificante para mim. Então, eu queria agradecer por esse espaço, por você ter assistido esse vídeo, e desejar a você um feliz ano novo.